Música Sejam todos bem vindos a mais um vídeo ao do canal Arte Safira Meu nome é Alex Aguiar e hoje vou mostrar para vocês a montagem desse lindo arranjo do Espírito Santo É uma flor natalina, quem não viu a primeira parte do vídeo ensinando ela, dê uma olhada É um arranjo bem simples de fazer, está bem cheio Vocês aqui vão gastar no máximo duas folhas e meia de EVA vermelho Pistilo, é uma folha de EVA verde já o suficiente Esse arranjo aqui vocês podem vender a 60, 70 reais Aí é de acordo com cada região, está ok? Espero que vocês gostem Não esqueça de dar o joinha logo aí embaixo Não paga nada, vai contribuir bastante para continuar essas videoaulas no canal E logo logo terá os vídeos do bico de papagaio e outras flores natalinas aí Quer trabalhar por conta, ter o seu próprio negócio? Chega de patrão Então eu estou aqui para te apresentar uma oportunidade incrível Seja professor de curso de flores em EVA Estamos buscando revendedores em todo o Brasil Olha só, se você quer trabalhar por conta, ter o seu próprio negócio investindo bem pouco Essa é uma ótima oportunidade para você Normalmente aí os ganhos de professores de curso de flores em EVA Ultrapassam os 8 mil reais mensais Então essa é uma oportunidade bem bacana aí para quem quer trabalhar por conta E ter o seu próprio negócio Embaixo desse vídeo aqui, eu vou deixar o link do nosso site Onde está escrito detalhadamente como você pode ser um revendedor das nossas peças em curso de flores de EVA A gente está buscando apenas um revendedor por região do país Então se você quer ser professor aí na sua região Revender peças nossas aí na sua região Entre em contato com a gente Porque vamos pegar apenas um revendedor por região Os cursos de flores normalmente os professores dão dois cursos mensais Em torno, trabalhados em torno de 15 dias mensais Um faturamento aí podendo chegar e até ultrapassar os 8 mil reais Então é uma ótima renda aí para quem quer ter a independência financeira e chega de padrinho Você vai ministrar então em torno de dois cursos mensais e revender as nossas peças E o melhor, você não precisa ter estoque Você apenas compra as peças que você vai utilizar no curso A gente dá todo o treinamento para você Desde o treinamento de vendas, treinamento de marketing Como você fazer a venda, como você fazer a divulgação de curso Então se você já faz belas flores de EVA Essa é uma ótima oportunidade para você Ou se você já ministra curso e não revende peças Também é uma ótima oportunidade para você ter ótimos ganhos mensais E ter o seu próprio negócio Se você ainda não conhece flores em EVA No Youtube tem várias vídeo-aulas nossas aí Ensinando todo o passo a passo de como fabricar flores em EVA Então se você quer ter o seu próprio negócio Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O link, o e-mail, o WhatsApp Tudo para você entrar em contato com a gente aí E ser o revendedor aí na sua região Lembrando que vamos pegar apenas um revendedor por região Então se você quer ser revendedor Ter o seu próprio negócio aí na sua região Entra em contato com a gente agora Porque agora é a sua oportunidade Esperamos você, esperamos fazer bons negócios Tá bom? Até lá! Agora vamos pegar um vasinho Tá ok? Pegar aqui a argila Colocar em volta de um saco Tá? Colocar aqui Vamos deixar Agora vocês pegam Ou areia Ou casca Como eu for utilizar Ou pedra Ou qualquer outra coisa Se no caso também quiser Colocar um jornal em volta antes Também pode Tá ok? É só pegar aqui as cascas E socar a casca Aqui Em volta do vaso Pra prender Bem a argila Vamos tampar aqui já Só as cascas E deixar só o meio Pra colocar O cabinho Tá ok? Depois vamos terminar de forrar com casca Vamos deixar aqui de lado Agora vamos fazer O cabinho O cabinho é esse Quem ainda não sabe fazer No final do vídeo Vai estar mostrando É muito simples Não tem segredo As flores Quem ainda não viu O primeiro vídeo Deem uma olhada Vai também estar no final desse vídeo Ou Vocês podem Clicar aí nos vídeos E procurar Tá ok? Ou escrever só Flor Espírito Santo No canal Arte Safira Que vai aparecer ela pra vocês Tá ok? A parte 1 E também essa É muito simples Não tem segredo nenhum Aqui é a montagem A mais simples possível Tá ok? Vamos começar aqui Com as menorzinhas Essa menorzinha aqui Vou pegar essa aqui Vamos fazer um pouco diferente Essa aqui já é uma média Lembrando que qualquer coisa Que vocês colocarem no cabo No mínimo Deem duas voltas Tá ok? Vocês podem socar a folha Aí é De acordo com Cada um Tem gente que gosta mais De folha Tem gente que não Deixo a critério De vocês Vamos pegar essa aqui Já comecei a enfiar A pétala da pequena Aqui Vamos continuar aqui E terminar A florzinha pequena Ela tem Ela tem Essas enfeites Aqui É só pegar um arame Um arame pequenininho mesmo Ou mesmo Que vocês Fazem a flor E colocar aqui Já serve de enfeite Colocar umas pétalas E pôr umas folhinhas Aqui ó Passa a fita floral primeiro Passa a fita floral Passa a fita floral Passa a fita floral Por ser pequenininho é meio chatinho, mas é só ter paciência que dá certo. Se quiser fazer o cabinho um pouquinho maior, fique a vontade, é eu que errei mesmo em tamanho, mas dá para fazer mesmo assim. Tchau, tchau. E aqui ó, vai ficar assim, ok? Vamos deixar isso aqui de lado. Vamos pegar essas outras aqui, vamos continuar fazendo. Tchau. 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 Feito isso, agora vamos pegar aqui, ó, esse cabinho que é mais grosso e vamos colocar aqui, ó, essa flor, só prender bem, vamos pegar um desse aqui que já está feito de matinho, vamos colocar aqui também, vamos colocar aqui, ó, só atravessar, depois eu mostro a frente, tá ok? Vamos colocar aqui, ó, esse menorzinho, vamos atravessar aqui e como eu disse aquela hora, ó, menorzinho, eu vou colocar esses enfeites aqui ao redor deem . 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 Então, vamos lá. A próxima, que é essa média, também vou colocar no arame. Vou colocar um desse aqui, vou escolher um cabinho menor. A outra, também vou colocar aqui. O cabo mais grosso, o arame mais grosso, é para aguentar o peso, tá? Vou colocar um cabinho menor, vou colocar um cabinho menor, vou colocar um cabinho menor. Essa parte aqui a gente vira. Então, vamos lá. Por ser arame, vocês podem puxar, tá? O outro cabo. Dá até para vocês fazerem isso aqui, ó. Dei certeza de não sair da argila. Sabe o que é a curvona? Aqui vocês podem pegar as folhinhas e colocar aqui atrás. Vai ser um arranjo bem cheio de flor. Vamos lá. 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 Tem outros tipos de enfeite. Se caso vocês não gostarem dessas flores espalhadas, tem vídeos meus aí mostrando, fazendo outros enfeites, tá ok? Esse arranjo aqui ficou bacana, bem cheio. Aí é só vocês pegarem o resto das cascas e concretar. Pra tampar tudo o plástico, acabou as cascas aqui, tem que pegar mais lá embaixo, mas deixa que, por aqui já deu pra mostrar, sobrou até o cabinho. Tá aqui meninas, ó, vou arrancar aqui. Tá aqui, ó. Parte de trás, bem cheio. Dos lados tá bem cheio. A frente dele tá bem cheia. Então ficou, ficou, ficou muito legal. Bem grande. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado dessa montagem. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Não deixem de ver a primeira parte, tá? Deixem o like aí. Fiquem com Deus, meninos. Até a próxima videoaula e fiquem na paz. Tchau. 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 Tchau.